E aí galera, salve salve! Léo RJ iniciando mais um vídeo E tamo por cá hoje galerinha Com o nosso Dafzão qualificado aí ó Como eu disse no último vídeo aí Eu queria trazer uma gameplay com ele aí galerinha O último vídeo galerinha Com o Daf do Truck of Europa 3 aí A gente tava modificando ele galerinha A gente qualificou ele, ele ficou top Cê tá doido hein Só quem assistiu o último vídeo vai tá sabendo aí ó Então nós tamo por cá hoje galera Vamos botar pressão no nosso Dafzão Topzera qualificado migão Que eu qualifiquei no último vídeo família Quem viu o último vídeo aí ó Tá ligado no vídeo Cê tá doido migão E quem não viu o último vídeo família Do Truck of Europa 3 aí ó Eu modificando o Dafzão galerinha Dá uma olhadinha que o vídeo tá top migão O vídeo tá top, vale a pena assistir migão Vamos tá fazendo o push da caçamba migão Cê tá doido O famoso chapéu virado migão Olha o bruto como é que tá bonito família Olha esse Daf como tá qualificado migão Então já chega deixando um like Compartilha pra geral E vem que vem que é os guris do canal RJ Amigão Bora botar pressão por nós Chega de enrolação Bora acelerar amigão Eu quero botar pressão amigão Chama tua tropa Olha o maquinário hein Só que eu tô destreinado família Eu acho a sensibilidade dele assim Um pouco meio Meio complicado de dirigir mano Mas é da hora família Dafzão topzera amigão Olha que chique Sou aqui no canal do RJ Sou aqui no canal do RJ Amigão Amigão Cê tá doido Gurizada Estilo do truque migão Olha que show hein Nossa o Daf tá qualificado amigão Vamos que vamos hein Vem com o RJ E aí galerinha O que vocês acham desse jogo aqui Vocês gostam do truque of Europa 3 Vocês acham legal Eu acho o gráfico dele muito top mano Eu acho que eles deviam melhorar sim Só a jogabilidade dele um pouquinho É questão de costume também né Eu acho que a jogabilidade dele É um pouquinho meio complicado mano Mas ele é top mano É um jogaço tropa Quem gosta de caminhão aí Curte um Um jogo de simulação top É esse aqui família O truque of Europa 3 aí ó O famoso Eurotruque Eurotruque mobile mano É o ETS2 pra celular mano Cê tá doido amigão Gameplay top com o RJ Amigão Ah vou passar o semáforo Vambora Vamo que vamo família Que aqui a barbeiragem come solta amigão Olha aí os caminhões do trânsito aí Só caminhão top mano Quem vai pegar a estrada é o RJ Amigão Vem com nós hein Acompanha comigo família Acompanha comigo Que essa gameplay tá top amigão O truque of Europa 3 aí ó O DAFzão top zero qualificado amigão Olha aí que show hein Só aqui no canal do RJ Amigão Vem com nós tropa Esse vídeo tá sendo publicado como estreia Se você gosta de uma estreia Gosta de um vídeo Comenta aí Leão Tô gostando do vídeo Pô tô achando top aí ó Os vídeos do Truque of Europa 3 Traz mais Traz mais Comenta aí tropa Comenta aí o que vocês estão achando Como é que tá a qualidade do vídeo Como é que tá o som Que aqui galera Aqui é um canal raiz Se tiver de errar aqui Bater Se tiver de bater E errar aqui Já era família Vai ficar errado Que eu não vou cortar o vídeo Aqui a gente já grava Manda direto pro YouTube galerinha Qualidade 1080 É um canal raiz família Pra quem não sabe Aqui é um canal raiz Amigão Só bora tropa Trepou na calçada lá Começou as barbeiragens Amigão Cê tá doido Amigão Dafizão do LRJ Na barbeiragem Amigão Botando pressão Um trecho Meu patrão Quem acelera É nóis Amigão O bichão é top Tá um negócio ali Parece um estádio Vem comigo Vem comigo Que tá top O videozão Amigão Se você gosta Do canal do LRJ Deixa o likezão Vamos compartilhar Família Vamos ajudar o canal Bater a meta De 2700 inscritos Amigão Breve breve Estarei fazendo live Família Assim que der Eu vou fazer uma live Top pra vocês Vocês merecem Uma livezinha Qualificada Amigão Que top demais Amigão Olha que show Tá gostando Família Tá gostando Tropa Então comenta Deixa o likezão Compartilha Se você tem Sugestão de vídeo Se você quer ver Modificando um caminhão Como eu modifiquei Isso aqui Quem assistiu O último vídeo Que eu fiz Tá ligado Comenta aí Léo Modifica tal caminhão Vou tá modificando Pra vocês aqui Galerinha Vou tá trazendo Aquele vídeo Topzera Modificando caminhões Do truco Do truco Aí a galera Galera gosta Galera gosta Galera gosta Amigão Vamos tá acelerando Esse jogo aqui Cara Esse jogo aqui De futuro Esse jogo aqui Tem futuro Família Ele é pesado É um jogo Pesado Mas é muito bom Família Apesar que agora Ele tá mais fluido Galerinha Depois dessa última Atualização Que saiu esse dia A última atualização Ele tá sendo Ele tá mais fluido Ele tá rodando Mais fluido Nos aparelhos Galerinha Eu acho que eles Deram uma melhorada Na qualidade dele Entendeu Ele tá mais fluido Acredito que Nas futuras atualizações Dele aí Deve melhorar Mais ainda É igual O Old Truck Lá galerinha O Old Truck É top Mas sempre tem Algum bugzinho Que fica Entendeu Mas esse aí Não tem jeito Bugzinho Sempre vai ter Família Esse jogo É top Demais Amigão Vamos deixar o like Vamos compartilhar Família Eu vou trazer Mais gameplay Dele galerinha Vou trazer Mais gameplay Top Desse jogo Aqui galerinha Será que a próxima Vai ser qual Scania S Ou Scania R Disputa Dá pra fazer uma Disputa galerinha Dá pra fazer uma Enquete no canal Galerinha Fazer uma enquete Na aba da comunidade Vocês fiquem ligados Que eu vou fazer Uma enquete Galerinha Qual que vocês Querem que eu Modifique na próxima A Scania S Ou Scania R Vamos tá fazendo Uma enquetezinha No Instagram Vamos tá fazendo Uma enquete lá No grupo do WhatsApp Se você não faz Parte do grupo Do WhatsApp Entra aí galerinha Na descrição Do vídeo Tem aí O link Do grupo do WhatsApp Entra lá E vem com nós Família Entra lá E vem com nós Meu patrão Cê tá doido Tropa O canal do Lerj Até show Amigão Galera Que eu vou passar Devagarzinho Aqui galerinha Que a última vez Que eu passei Que eu garrei Nessa curva Aqui galerinha Apesar que tava No lançamento Do jogo Tinha uns bugs Melhorou bem Tá bem da hora O jogo galerinha Quem quiser baixar Pode baixar Que o jogo é top Recomendado Pelo Lerj Que bonito Amigão Cê tá doido Tropa Olha que show Amigão Pegando a estrada Para o Lerj Amigão Chama Que é os guripa Eu quero é viajar Amigão Nosso ETS Mobile Família A gente não tem um PC Tem que jogar no celular Galerinha Esse aqui Tá bonito Pra caramba Esse jogo aqui Falar pra você Esse jogo aqui Tá muito top Galerinha Lembrando Galerinha Que a versão Que eu tô usando aqui É uma versão Fora da Play Store Galerinha Essa versão Que eu tô usando aqui É fora da Play Store Família Não tô usando A versão original Cê tá doido Amigão Mas tá bonito Demais Amigão Tá chique Do bacanizado Tropa Olha o posto aí Um postinho de gasolina Quem quiser Quem quiser Abastecer o bruto Família Olha lá Tem uns postos Nas margens da BR Da Dutra Muito top Na moral Muito top mesmo Gostei pra caramba E a galera A galera também Tá gostando Do vídeo A galera Tá gostando Do vídeo A galera Que é mais Truca Fora pra 3 Aqui no canal Vou trazer também Universal Truque Família Universal Truque Simulator O famoso Esse aqui Esse aqui galerinha Praticamente pode falar Que é o Euro Truque Mobile Entendeu E eu vou trazer Universal Truque Universal Truque Você pode dizer Que é o American Truque Mobile Família Universal Truque Também é da hora Quem nunca jogou Universal Truque Baixa o Universal Truque Que ele é da hora Também Família É um mega jogo Amigão Você tá doido Tropa Olha o busão Saindo lá Será que ele vai Entrar na minha frente Ele vai entrar Na minha frente Não vai Pior que vai Malucos O bom Que ele já sai Ele já sai Acelerando Família Pô que saudade De fazer uma live Interagir com a galera Eu faço vídeo Família Mas o meu foco Não é fazer vídeo Família Eu gosto mesmo De uma live Conversar com o pessoal De ele ao vivo A gente trocando ideia A galera me dando ideia Ah Léo Faz o vídeo Tal tal O meu foco É live Família Vídeo Não sou muito fã De vídeo não Família Acompanha aí Família Quem tá gostando Deixa o likezão Vamos compartilhar Vamos compartilhar Família É o canal do Lerj Trazendo Daphzão Qualificado Que eu qualifiquei No último vídeo Que eu fiz O truco Que eu furou Pra três Quem assistiu A modificação Do Daph Viu Eu comprei Ele Ele tava Simplesão Eu qualifiquei Ele todo Enchei ele top Deixamos ele Qualificado Ficou top Olha que show Cê tá doido Amigão É muita Babeiragem Tropa Tá vendo O caminhão Para O caminhão Para No meio Do caminho Olha essa carga Olha que carga Top Qualquer dia Eu vou fazer Um vídeo Com essa carga Galerinha Se alguém Subir Que carga Aquela ali Comenta aí Família Essa carga Ali de que Aquela carga Ali Que carga É aquela Que tem Aquele negócio A galera Do canal É top É top Demais É a família Olha essa pedreira Olha essa pedreira Pra mim Tá trazendo Esse vídeo Pra galera Dizem que Tem uma pedreira Muito top Aqui Família Vou Tá trazendo Pra galera Acompanha Com nós Que tá Show Amigão Aquela Buzinada Pra galera Do vídeo Amigão Todo mundo Aí ligadinho No vídeo Do Lerjota Amigão A galera Tá compartilhando A galera Tá deixando Like Vamos lá Família Vamos lá Família O seu like O seu compartilhamento É importante Para o canal Família Vem que vem Amigão Vem que vem Olha que show Essa cação Bolonada Muito top Né galerinha O cara Que fez Esse jogo Aqui Tá de parabén A empresa Que fez Muito top Muito top Zera Nossa senhora Esbarrei No carro Tropinha Você tá Doido Amigão Acabei esbarrando No carro Ali Família E as viagens Aqui Família É demorada Muito top Família Muito top Olha a ponte Olha a ponte Ela atrás Lá Que da hora Mano Que da hora O famoso ETS ETS Mobile Amigão A galera Do canal Lerjota É só Gameplay Fazendo um Fazendo um Fazendo um teste No DAF Qualificado Você tá Doido Amigão Tá bonito Demais Sai cachorro Sai cachorro 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 É um jogo É um jogo É um jogo É um jogo muito top Tem multiplayer Sai 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 pra lá Avanzinha Olha a vã Olha a vã Família Vai encostando Aqui no caminhão Amigão Nossa O nosso Euro Truque Mobile Pra quem não conhece É o Truque Of Europa 3 Jogo top Ele é play story Quem não baixou Baixa Que o jogo É top Esse sim É um verdadeiro Jogo de caminhão Pela qualidade A velocidade dele É da hora Ó E bom de dirigir Asfalto É lisinho Pode pisar Que vai embora Família Aí eu cortando A vã Precisa gerar Muito também Ele chega a sair De lado Vamos reduzir Que ele já vai Entrar ali Família Você tá Doido Curizada O canal Do Lerj É top Amigão Eu acho Que eu não vou Fazer essa viagem Toda Galerinha Foi só Pra mostrar Pra vocês Um pouquinho Do nosso Darf Por baixo Por baixo Por baixo Que da hora Que da hora A memória Do celular Tá pouco Família Não tá dando Pra gravar Vídeo longo Não Máximo 20 minutinhos Chama Na pressão Amigão Que os guris Tá na rodagem Amigão Vamos deixar o like Vamos compartilhar Vamos deixar o like Vamos compartilhar Galera Quero ver a galera Compartilhando Amigão Olha a chuva Aí tropa A chuva Tá caindo Meu patrão Cê tá doido Amigão Olha a dafizão Do Lerj Amigão Dafizão top Aqui no canal Amigão Eu vou ter que Tá finalizando O vídeo Ali na frente Família Cê tá doido Amigão Bota pra roncar Tubarãozada Botando pra roncar No trecho Olha que top É o dafizão Do canal Lerj Live Tá bonito Demais Tropa Olha que show Galera Olha que show Quem não assistiu O vídeo Deu modificando Ainda aí Galerinha Assiste o vídeo Que eu modifiquei O daf Galerinha O vídeo Que eu modifiquei O daf Ficou top Demais Quem não assistiu Vai dar pena Assistir Família Tá perdendo O vídeo Ficou top Olha essa chuva Muito realista Galerinha Chuva Chuva Muito realista Meu patrão E a viagem Aqui é longa Demais Galerinha É a pena Que o meu celular Tá com pouca memória Família Não vai dar Pra me fazer Viagem toda Eu tô finalizando Ali na frente Família Queria ver Se eu achasse Um post Aqui Se eu achasse Um post Aqui na frente Finalizar Lá no post Vamos que vamos Tropa Eu acho Que ali Vai ter Um post Ali Família Um post Ali Galerinha Eu vou Tá finalizando Ali Galerinha Você tá Doido O vídeo Tá top Não pode Acabar Só é ruim Quando acaba Olha o retrovisor A galera Fica triste Quando acaba Os vídeos Do RJ Amigão É ruim Não tem post Nada Só tem curva Vamos que vamos Vambora Família Vambora Vamos tocando Trecho Amigão Que top Que top Que top Que top Corre muito Também Aqui é meio Complicado Não é mais Na chuva Tá bonito Demais Amigão Tá top Demais Família Olha aí Olha o brutão Como é que tá sujo Você tá doido Amigão O brutão Tá todo sujo Amigão Olha aí Rapaz Sujou tudo Olha Aquela carga Da galerinha Comenta aí Se alguém sabe Que carga É aquela lá Vou fazer um vídeo Puxando aquela carga Ali Aquela carga É top Setador Vamos que vamos Tropinha Aqui tem cachorro latindo Sai cachorro Sai cachorro Setador Amigão Eu vou ter que finalizar O vídeo Tropa Vai acabar A memória Do celular Meu patrão O canal Do Lerj É top Amigão A pena que eu não vou Finalizar a viagem Vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou estar finalizando Aqui galerinha Eu tô com medo De dar a memória Cheia Que não dá Pra me finalizar O vídeo Tropa Parece que já Tá chegando Parece Vamos ver Parece que já Tá chegando Mas não vai Não dá Pra me finalizar A memória É pouca Meu patrão A memória É pouca Tá sujo Galerinha Só um pouquinho Olha o vidro Caraca Que da hora Eu vou estar encostando Nesse poço aqui Família Eu vou encostar Nesse poço aqui Galera Pra gente finalizar O vídeo Tropa A galera Do canal Lerj É muito top Amigão Vamos estar Finalizando o vídeo Por cá Meu patrão É triste É triste É triste Quando acaba Né Galerinha Rapaz Tem até Filo Como eu não vou Entrar na fila Pra abastecer Eu vou parar Aqui Galerinha Tá encostando Aqui do lado Meu patrão Quem bota Quem bota a pressão É o Lerj Olha esse cana Chegando ali Caraca Que da hora Que da hora Aí é chique Do bacanizado Meu patrão Eu vou finalizar Um vídeo Por cá Galerinha Eu vou estar Finalizando o vídeo Por cá Meu patrão Eu quero agradecer Cada um de vocês Que acompanhou Essa gameplay Top Com nós Da Fisão Qualificado Obrigado A todos vocês Que deixou O like A todos vocês Que compartilhou A galera Que vem Apoiando o canal A galera Que tá chegando Junto com nós Tamo junto Família Quem não participa Do grupo Lá do WhatsApp Entra no grupo Do WhatsApp Tá aí na descrição Do vídeo Quem quiser seguir O Instagram Segue lá Arroba Lerj Live Compartilha Com seus amigos Família E vem com nós Com o canal Do Lerj É top Amigão Cê tá doido Amigão Então fique com Deus Galerinha E até o próximo Vídeo do canal Se Deus quiser Tamo junto É nóis E fui Amigão